Música Lembro com muita saudade Aquele bailinho Onde a gente dançava Bem agarradinho Onde a gente ia mesmo A coisa em si é muito hipócrita Sabe, você deu o mesmo mensagem que eu tô contra as caldas Em vez de cheirar a cocaína Eu tenho que cheirar a pereréca da menina Quando eu tenho 18 anos Em vez de cheirar a cocaína Eu cheirava a pereréca da menina Quando ela joga Eu não vou ficar passada Aquele bailinho A gente dançava Bem agarradinho A gente ia um beijo Se ela jogava Ainda, você deu o mesmo A gente ia um beijo A gente ia cá A gente ia Eu não penso A gente ia Eu apostar A gente ia